Eletrofunk Brasil Essa noite não tá nem aí Ela vai dançar Quer aparecer Essa noite ela vai causar E não quer parar Vai te enlouquecer Essa noite não tá nem aí Ela vai dançar Quer aparecer Olha só como ela vem Tá toda sensual Não dá mole pra ninguém Olha só como ela vem Tá toda trabalhada Que difícil é ver que vem Olha só como ela vem Tá toda sensual Não dá mole pra ninguém Olha só como ela vem Olha só como ela vem Tá toda trabalhada Que delícia vem que vem Ela dança Que quebra se joga Ela tá querendo mais Ela tá querendo mais Ela deixa de provoca Que cobras Que sabia que a paz E não quer nem saber Essa noite ela vai causar E não quer parar Vai te enlouquecer Essa noite não tá nem aí Ela vai dançar Quer aparecer Essa noite ela vai causar E não quer parar Vai te enlouquecer Essa noite não tá nem aí Ela vai dançar Quer aparecer Olha só como ela vem Tá toda sensual Não dá mole pra ninguém Não dá mole pra ninguém Olha só como ela vem Toda trabalhada Que vinha Só vem que vem Ela dança Que quebra se joga Ela tá querendo mais Ela tá querendo mais Ela tá querendo mais Ela deixa de provoca Que nova E sabe que é capaz E não quer nem saber Essa noite ela vai causar E não quer parar Vai te enlouquecer Essa noite não tá nem aí Ela vai dançar Quer aparecer Essa noite ela vai causar E não quer parar Vai te enlouquecer Essa noite não tá nem aí Ela vai dançar Quer aparecer